Música Gostaria de iniciar saudando a quem nos acompanha, desejando que a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, esteja convosco. Sou o Padre Ayrton Dallazen, sou palotino da província Nossa Senhora Conquistadora de Santa Maria no Rio Grande do Sul e recebi o convite para dizer uma palavra sobre São José. Agradeço a gentileza e cumpro esta tarefa esperando que ela possa ser também uma oração. Ao falar sobre São José, gostaria de elencar cinco pontos. Primeiro, no dia 8 de dezembro do ano passado, 2020, portanto, com a carta apostólica Patris Corde, o Papa Francisco, nas palavras de Bruno Frangeli, padre jesuíta, deu um presente para toda a Igreja. A ocasião que justificou a carta foi o sesquicentenário, ou seja, 150 anos, da declaração de São José como padroeiro da Igreja Católica. Pio IX estava coinvolto nas grandes dificuldades pelas quais a Igreja de então passava. Chegava-se ao ponto de haver quem dissesse que as portas do inferno prevaleceriam sobre a Igreja. Por sua vez, o Papa Francisco, refletindo sobre esta figura extraordinária, São José, quis dedicar-lhe um ano, nesse tempo de pandemia, esperando dele receber proteção. Segundo ponto. O mês de março, do qual estamos na metade, é tradicionalmente todo ele dedicado a São José. São muitas as igrejas, congregações masculinas, femininas, associações, empresas, locais de trabalho que o têm como padroeiro. Como também são muitos os devotos e devotas que, durante este mês, manifestam de alguma forma especial sua confiança em São José, procurando sempre seguir-lhe o exemplo, esperando sua intercessão. Nas palavras do Papa Francisco, podemos experimentar, no meio da crise que nos afeta, que as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas. Todos podem encontrar em São José, o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana discreta e escondida, um intercessor, um amparo e um guia nos momentos de dificuldade. São José, lembra-nos que todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano, têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. Pessoas escondidas que trabalham para salvar vidas silenciosamente, tão distantes essas daquelas que gritam para salvar o seu capital. Terceiro ponto. Dia 19 de março, que se aproxima, é dedicado a São José, esposo de Maria. Notemos que a solenidade de 19 de março, ao par de ser celebrado como o esposo de Maria, São José é celebrado como chefe de família e como quem guarda, como pai, a Jesus. Aqui é importante estarmos atentos à sensibilidade da igreja. O pai de Jesus não é outro senão Deus, pai, embora certamente a paternidade de Deus ultrapassem muito o modo da paternidade humana. Jesus é, sim, filho de Deus. Mas Jesus é também o filho de José. Isso nos dizem Lucas, João, os evangelistas. Para preservar a exclusividade da paternidade divina, há quem chame São José de guardião, custódio, protetor ou mesmo pai. Porém, logo amenizando, dizendo que é pai adotivo, um pai putativo ou um pai legado. Por isso, gostaria agora de ressaltar a solução encontrada pelo Papa Francisco na sua recente carta. Diz ele, São José amou a Jesus com coração de pai. Repito, com coração de pai. Que é, aliás, o título da carta em latim, Patris Corde. Sem nenhum atenuante, o amor que José dedicou a seu filho, a quem deu o nome de Jesus, foi amor de pai. Quarto, São José é um construtor da paz. Imediatamente após o nascimento de Jesus, José obedeceu ao anjo e conduziu sua família ao Egito para proteger o recém-nascido das ambições perversas de Herodes. Em busca de segurança para seu filho, para sua esposa e para si, fugiu. Ele sabia que quem mata um homem, mata outro, mesmo a um recém-nascido. Fugiu desarmado, porque esperava que, apesar de Herodes, o amanhã havia de ser outro dia. Quinto, e último, a carta do Papa traz uma belíssima constatação. O fato de Jesus ser tão respeitoso com as mulheres, o fato de ser um homem de oração e mais próximo aos mais sofredores, pode nos revelar muito da figura do pai que teve, São José, com quem aprendeu tudo isso. Às vezes imaginamos Jesus como se já tivesse nascido pronto, mas, na verdade, a própria Escritura revela que Jesus teve de aprender gradualmente. A julgar pela educação que deu a seu filho, de quem não se afastou, São José é um homem respeitoso, orante, empático. Para concluir esta reflexão, que é também uma oração, gostaria de recitar a oração proposta pelo Papa Francisco em sua carta para este ano dedicado a São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó, bem-aventurado São José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, São Vicente Palote, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.